Perfeito. Bom, então boa tarde a todo mundo. Vamos iniciar esse próximo seminário. Hoje nós vamos ter então o prazer de escutar um pouquinho sobre a pesquisa do professor Giuseppe Palmisano, grande amigo nosso, que vai falar um pouquinho então do mundo das proteínas glicosiladas. Bom, algumas informações que a gente sempre tem dado antes de iniciar. Primeiro, todos os palácios nós estamos gravando, então se vocês quiserem assistir depois ou se alguém tiver perdido, avise para eles que assim que acabar essa sessão, nós vamos fazer o upload desse vídeo lá na página do nosso grupo de pesquisa, o NPF espaço, o FMG, lá no YouTube. Pedi então para todo mundo desligar o microfone, por exceção obviamente do Giuseppe. as questões vão ficar então no final, a gente faz as questões, as perguntas, né, as questões, as perguntas. Então, pelo que eu vi aqui no chat, eu acho que só temos brasileiros participando, eu tinha combinado com o Giuseppe que se tivesse algum estrangeiro, ele iria fazer essa apresentação em inglês, mas parece que a gente só tem brasileiros e italiano, mas que fala português, né, Giuseppe? Então tá bom. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, abram por favor no chat, tem uma perguntinha lá para vocês responderem como que vocês estão sendo informados desses seminários, tá? Se é por mídia social, a gente tem divulgado no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, ou se foi algum e-mail, porque a gente tem também disparado e-mail para as universidades, então por favor, respondam para a gente que é importante, a gente quer melhorar essa forma de divulgação dos seminários. Lembrando que ele vai começar a ser agora um seminário institucional da Sociedade Brasileira de Proteônica, vai ser ótimo. Bom, o próximo seminário vai ser então do Richard, Richard M. Valente, que é um pesquisador sênior lá da Fiocruz do Rio, que vai falar um pouquinho então de proteoma estrutural. Bem legal, tá aqui o link do Zoom para vocês, vai ser na semana que vem, na quarta-feira. Por favor, prestem atenção para o horário, porque a gente fez também uma enquete no Instagram e a maior parte das pessoas responderam que preferem os seminários à tarde, então o Richard vai ser também nesse mesmo horário, às 16 horas. Lembrando que o dia e horário pode sofrer alguma alteração mais para frente, quando a gente conseguir, então, fazer, sincronizar esses seminários que atualmente são basicamente do meu grupo de pesquisa do UFMG, mas que vai virar agora uma, como eu mencionei, institucional do BR-Prot, a gente talvez mude dia e horário, mas vocês vão ser avisados. O próximo vai ser do Daniel, até vi que ele está aqui hoje, o Daniel Martins de Souza. Desculpa, perdão, o Daniel não assusta não. Semana que vem é o do Richard, e na outra semana é o do Daniel, no dia 12. Vai ser massa, e aí depois a gente divulga para vocês também o título. Aí depois você me passa, Daniel, por favor. Bom, falar um pouquinho do Giuseppe, eu coloquei esse mapa MUND aqui porque é uma pessoa extremamente internacional atualmente. Atualmente não, né? Sempre foi. Então, ele fez química, se eu estiver falando errado, me corrija, Giuseppe, Università delle Studi di Bari, alguma coisa assim. Está bem errado, né? Não, não. Está ótimo. Mas então ele é químico, talvez soltou a mãozinha, ele é químico e também fez um mestrado em química lá na universidade em Bari. O doutorado dele foi em bioquímica e ele fez uma parte lá em Bari também, na mesma universidade, e também uma parte na Universidade do Sul da Dinamarca. Posteriormente, ele defendeu o doutorado dele e voltou para a Dinamarca para fazer o seu pós-doc em proteômica e modificações pós-tradicionais. Então, ele trabalhou muito com modificação pós-tradicional, né, Giuseppe? Sim. E foi lá que nós conhecemos ele, durante o doutorado dele lá na Dinamarca, com um período também lá em Harvard. Se não me engano, você foi fazer, mas relacionado com câncer, não foi isso, Giuseppe? Isso. E nanopartículas, talvez, não sei. Exato. Eu lembro bem disso. Bom, e agora ele está aqui no Brasil, né, em São Paulo, professor da USP. Então, é uma pessoa extremamente internacional e cosmopolita. Hoje fala um português fluente. É, então, professora de junto lá na USP, no Departamento de Parasitologia, é bolsista de produtividade de CNPq, vários papers de alto impacto publicados. E, além desse bom background que ele tem, né, de científico também, assim como alguns outros palestrantes aqui, é um excelente músico. Então, ele é um ótimo saxofonista. Várias vezes nós escutamos ele dando uma palhinha para a gente. Também é um bom cantor, né, Giuseppe? Eu achei essa foto aqui. Essa pessoa aqui atrás, não sou eu, parece, mas não sou eu. Então, sem mais delongas, vamos ver, então, a palestra dele. Eu vou, então, aqui agora tirar o sharing screen, Giuseppe, e aí eu acho que você vai conseguir, é... Cadê? Deixa eu ver. Conseguimos? Acho que sim, né? Eu acho. Sim. Estão vendo? Sim. Ai. Sim. Perfeito. Bom, Thiago, muito obrigado pelo convite. Eu acho que já essa iniciativa foi muito elogiada. Eu vou me associar também. Acho que é uma iniciativa excelente para juntar as pessoas nesse momento difícil, mas eu acho que vai ser uma plataforma também pelo futuro. Então, te parabenizo mais uma vez pela iniciativa. É um prazer, assim, estar aqui hoje. Eu já dei um oi para a Marcela, a Diana. Eu vi que também o Daniel está assistindo. Oi, Daniel. A Juliana, a Débora, tem várias pessoas que eu conheço, então. É um prazer compartilhar com vocês hoje alguns dos estudos, como eu falei no começo, são bem fresquinhos. Acabaram de sair do laboratório, então. Então, eu acho que essa é uma plataforma que a gente está hoje, muito importante para discutir os potenciais dessa nova metodologia que eu vou mostrar para vocês, mas também as limitações. Eu acho que ter crítica na nossa área é muito importante. Então, eu quero hoje apresentar alguns dos métodos que a gente aplicou. Então, alguns métodos a gente pegou da literatura e adaptou para o nosso laboratório e alguns foram desenvolvidos no nosso laboratório. Então, eu sou o professor Giuseppe, como o Tiago falou, mas é claro, pode me chamar Giuseppe sem problema. A primeira imagem que eu vou mostrar para vocês hoje é essa aqui. Então, eu quero que no final da minha palestra vocês tentem achar uma conexão entre esses ovos aqui, essa imagem, e a minha palestra. Tá bom? Então, esse é o desafio para essa palestra. Então, hoje eu vou falar de como é que a gente pode investigar a estabilidade de proteína e glicoproteína utilizando o aspecto metódico de massa. Os objetivos, essa palestra vai ser dividida, na verdade, em duas partes. Na primeira parte, quando a gente vai falar de estabilidade de proteína, eu vou focar em proteína de trepanosoma cruzi. Isso é importante porque eu trabalho no departamento de parasitologia e tive a grande honra de conhecer pessoas que têm uma história na parasitologia. E a parasitologia brasileira é muito forte no mundo inteiro, então eu aprendi muito com eles. Então, a minha contribuição para essa área foi de começar a adicionar novas técnicas que pudessem ajudar em compreender melhor essa interação entre o patógeno hospedeiro, nesse caso, o patógeno de trepanosoma cruzi. E hoje eu vou demonstrar para vocês aquilo que a gente fez nessa área. A segunda parte, ela vai ser focada mais em glicosilação. Então, glicosilação de proteína. Em particular, eu vou demonstrar a nova metodologia que a gente desenvolveu para demonstrar a mudança conformacional das glicoproteínas. Mas tudo isso, eu queria começar com esse primeiro objetivo aqui. A gente, sim, pensar um pouco sobre a complexidade do proteoma. Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente já teve que enfrentar essa complexidade analisando diferentes sistemas biológicos. Então, eu queria adicionar mais um ponto para refletir, que é o seguinte. Quando a gente, hoje em dia, a gente está muito bem avançado, tem muita tecnologia para identificar proteínas e quantificá-las. Essa é uma review que eu recomendo para todos os meus estudantes. Então, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler essa revisão, é do professor Bernard Kuster. Ele explica muito bem a maioria dos métodos de quantificação em proteoma. E aí a gente tem a quantificação por marcação metabólica, marcação química e sem marcação. Como eu estava dizendo, a gente, hoje em dia, tem muitas ferramentas para analisar um proteoma e quantificar em várias condições. Isso a gente sabe fazer muito bem com a abordagem bottom-up. Já top-down, a gente tem mais limitações, mas mesmo assim, isso está sendo resolvido com a tecnologia avançando, a gente está tendo mais informações. Mas agora, a minha questão é a seguinte, quando a gente faz uma análise quantitativa, a maior parte das vezes a gente tem essas planilhas, que são planilhas onde a gente tem o Protein ID, o número de peptídeos identificados, o nome da proteína, e tem também, por exemplo, a quantificação, seja ela por label free, por marcação química, e assim que vai. Tem várias dessas planilhas que muitos dos nossos estudantes passam semanas, meses, se não anos, tentando entender qual é o melhor caminho para interpretar essas planilhas. Tem software, tem data mining de bioinformática que pode ajudar a gente, mas, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é pensar nisso. Quando a gente fala de regulação, por exemplo, que na proteína está a podão regulada, o que isso significa de verdade? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Para responder a isso, eu queria demonstrar alguns exemplos do meu laboratório. Esses aqui são vulcanoplote. Cada um desses pontinhos agora não é uma proteína, mas é um peptídeo. Nesse caso, o modelo biológico, não importa nessa palestra, mas posso dizer que nesse caso o modelo biológico era um tecido, uma placenta de mulheres grávidas infectadas com malária. Então, tinha malária ou controle. Mas, aquilo que é importante, que nesse vulcão que a gente está vendo aqui, eu vou lembrar para vocês, cada pontinho é um peptídeo. Aqui eu marquei o nome da proteína, cada um desses peptídeos que eu selecionei pertence. Então, isso acontece tanto nesse vulcão aqui, tanto nesse aqui. Como é que a gente pode interpretar? Essa proteína que tem esse session number é a inter-alfa-1-tripsin inibitor-evit-eina-H1. Bom, quando a gente olha pelos peptídeos dela, a gente pode ver que tem esse peptídeo aqui que está apregulado no infectado. Esse aqui que não está regulado. Esse aqui que está não regulado, mas com p-valor mais ou menos. É isso que está muito bem não regulado. Então, a mesma coisa acontece pelo complemento C3. Então, aqui a gente já começa a ver alguns dos problemas da aplicação da proteômica quantitativa botomal. Que esses são problemas que, quando a gente olha aquelas planilhas que eu mostrei antes, aquela planilha Excel, se a gente não analisar a fundo, a gente não consegue entender de verdade esse problema. que é um problema que é conhecido. Talvez não muitas pessoas queiram olhar para isso, mas esse é um problema conhecido. Que quando a gente olha para umas proteínas e a regulação dela, a gente fala que olha pelo nível total da proteína. Mas muitas vezes, olhando peptídeo por peptídeo, a gente pode ver que tem uma modulação que é diferente. Agora, nesse caso, se a gente olhasse no nível de proteína, a proteína seria apregulada. Nesse caso, seria dão regulada. Mas, mesmo assim, a gente pode ver que tem peptídeos que estão indo no sentido oposto. Então, esse é, sempre lembrando aquela pergunta, o que significa a pedão regulada de uma proteína, quando a gente faz proteômica botomal. Esse é um dos problemas que a gente tem que manter considerado. O outro problema, sempre do meu laboratório, é o seguinte. Aqui, esse é um outro estudo, onde a gente comparou, por exemplo, a atividade dessa metaloprotease em urina de pacientes com câncer de próstata ou com hiperplasia benigna. A gente fez a proteômica e deu apregulada no câncer de próstata. Essa proteína a gente validou também por ELISA e manteiga confirmou. Mas, quando a gente olha pela atividade enzimática, é oposto. Então, aqui a gente está adicionando outro problema. E o problema é que, muitas vezes, dizer que uma proteína está apodão regulada, se aquela proteína tem uma particular função, não significa que aquela função está indo na mesma direção. Então, esse é um segundo aspecto que queria colocar aqui para pensar um pouco. Essa correlação entre abundância, estrutura e função daquela proteína. Bom, então, se a gente volta para aquela pergunta, o que significa apodão regulação? A gente tem que pensar que as proteínas, elas são... A gente tem uma biosíntese dela, onde a gente tem a tradução de proteínas. Elas são degradadas. Elas podem ser transportadas de uma organela para o outro. E também elas podem adquirir diferentes conformações. Tudo bem? Então, na verdade, todos esses processos, são eles que, combinados, regulam aquilo que a gente está vendo do ponto de vista de botomar. Agora, todo esse processo se chama de proteóstase, que é a manutenção da homeóstase das proteínas celulares. Hoje em dia, a gente tem métodos para estudar esses processos de, por exemplo, proteína que são sintetizadas de novo, proteína que são degradadas, a gente tem como fazer isso. A gente pode isolar organelas para ver se essas proteínas estão sendo transportadas de uma organela para o outro. E também a gente tem tecnologia para analisar a conformação dessa proteína. Acho que parou. Bom, quando eu falei de proteóstase, a gente tem que pensar nessa revisão da Nature, é uma revisão muito boa, que ela fala muito bem dessa proteóstase. E se a gente vê, tem mais de 400 genes que estão envolvidos na síntese e no envelope, no folding das proteínas. Tem também 300 genes que estão envolvidos na manutenção da conformação, da estabilidade da conformação dessas proteínas. E tem mais de 1.000 genes que estão envolvidos na degradação dessas proteínas. Então, se a gente pensa em uma célula, e quando a gente está avaliando a regulação das proteínas, a gente tem que pensar que tem toda uma maquinaria formada, mais ou menos, de 1.700, 1.800 genes, que estão tentando manter aquela proteóstase na célula, para a célula se manter em uma condição viável. Isso é muito importante pensar, porque muitas vezes a gente perde essa visão global. E tem, no sentido da conformação, a gente tem que pensar o seguinte, que tem vários fatores externos, sejam eles bióticos ou abióticos, como mutações ou estresse de temperatura, espécie reativa de oxigênio e outras coisas, que eles podem fazer o seguinte, uma proteína, ela passa do estado nativo a um estado não nativo, um folder. E aí, se toda a maquinaria está funcionando bem, a proteína pode voltar ao estado nativo. Então, a célula consegue se manter. Agora, se o estresse é muito alto, tem alguns defeitos nessa maquinaria aqui, o que acontece? Que as proteínas, elas que estão em um estado unfolded, elas vão se agregando. É claro que aí, a célula passa de um estado de health a um estado de disease. Então, é um estado patológico. Então, tudo isso, todo esse conjunto é muito importante para entender, mais ou menos, como é que essas quantificações que a gente faz são afetadas pelo estado celular. Aí, eu estou falando do estado celular, estou falando de célula, mas também fluido biológico. É a mesma coisa. Bom. Quais são os métodos para estudar agora essa conformação, esse folding das proteínas? Estudar a estrutura tridimensional, com certeza a gente tem a cristalografia. Esse é uma das tecnologias, das metodologias mais antigas. A gente tem o RMM. Hoje em dia, a gente tem possibilidade de fazer cryo-RM, então, não precisa mais cristalizar a proteína. Então, os métodos espectroscópicos, eles avançaram muito. Tem também outros métodos, que são métodos tipo calorimetria diferencial, decruismo circular, ou espectroscopia de fluorescência, que ajudam a entender se está havendo mudança na conformação das proteínas. E a gente tem a técnica que a gente gosta demais, que é o espectro de massa, que também contribuiu ao longo dos anos a implementar várias tecnologias que ajudam a entender melhor a conformação das proteínas. Entre elas tem a proteólica limitada, essa é uma tecnologia muito antiga, dos anos 60, 70. Ele teve um revival, ela foi assim, tornou muito atual quando um grupo do ETH, da professora Paula Picotti, ela aplicou o espectrômetro de massa de uma forma mais global a essa técnica. Mas tem também outras técnicas, como a troca de hidrógeno de eutério, o cross-linking, que é uma tecnologia muito importante. O professor Fábio Goso, ele é um dos expertos aqui no Brasil dessa técnica. Tem a espectrômetro de massa nativa, tem marcação química, e tem também uma tecnologia bastante recente, mais uma vez, recente da aplicação do espectrômetro de massa, que se chama Thermal Protein Profiling. Hoje eu queria falar mais um pouco sobre essa técnica, que é o Thermal Protein Profiling, que se chama também conhecido como TPP. Metodologia TPP. Como é que funciona essa técnica? Bom, Thermal Protein Profiling funciona da seguinte forma. Vocês têm a sua amostra, que está em sua proteína, aquilo que vocês fazem, a sua proteína está em um estado nativo. Aí aquilo que vocês fazem, aumentam a temperatura. Aumentando a temperatura, o que acontece? Que a proteína vai em um estado unfold. Indo nesse estado unfold, acontece um fenômeno muito particular, que todas as porções hidrofóbicas que estão escondidas nas proteínas, agora elas passam a ser expostas. E o que acontece? Que a proteína grega é precipita. É claro que cada proteína tem uma curva de entropia, uma curva de estabilidade bem específica. Então, as temperaturas que são necessárias para uma proteína precipitar, variam dependente da proteína. Além disso, tem um fator muito importante, que foi o grande sucesso desse termo proteônico de cofai, que é o seguinte, quando vocês têm uma proteína, por exemplo, no estado nativo, ou no estado unfold, quando vocês adicionam, por exemplo, um ligante, esse ligante pode ajudar aquela proteína a ficar mais estabilizada. Então, o que acontece aqui nessa curva, que a gente, na proteína sem ligante, que é essa curva laranja, ela tem essa curva aqui. Eu vou explicar daqui a pouco o que é essa curva. Quando a gente adiciona o ligante, essa curva, está vendo, ela tem uma mudança. O que a gente tem nesse gráfico? No eixo X, a gente tem a temperatura. Então, indo pelo seu lado esquerdo, pelo lado direito, a gente aumenta a temperatura. No eixo Y, a gente tem abundância daquela temperatura. Lembra que eu falei? Quando a gente aumenta a temperatura, a proteína vai agregando e precipitando? É aquilo que está acontecendo aqui. Eu vou aumentando a temperatura, a proteína precipita. Se ela precipita, é claro, eu estou perdendo a proteína que estava em suspensão. Agora, quando eu adiciono um ligante, o que está acontecendo? a proteína vai em um outro estado, que é um estado mais fechado. Então, eu vou precisar de mais energia para abrir essa proteína, para destabilizar essa proteína. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar, por exemplo, algum ligante, cofator, um pH. Interações proteína-proteína podem estabilizar também uma proteína álbum. Mas essa técnica é muito utilizada, por exemplo, para identificar alvos de drogas. Mas não só os alvos, também aqueles que se chamam off-targets, ou seja, aqueles alvos que não são previstos, que vocês não conseguem prever, porque a estrutura das proteínas talvez não é conhecida. Com essa técnica, você consegue identificar tanto os alvos, quanto aqueles que se chamam off-targets, daquele fármaco, daquela droga. Então, é uma técnica muito poderosa. E aqui eu mostrei para uma proteína. Mas se vocês já estão imaginando que a gente aplica essa tecnologia com a espetrometria de massa, agora a gente pode mapear essa curva de estabilidades por milhares de proteínas. Então, como eu falei, essa não é uma técnica nova, já existia, tem companhia farmacêutica que utilizam essa técnica faz muito tempo. Só que, eu acho que foi 2014, 15, se não estou enganado, essa técnica, de novo, surgiu como uma nova técnica para estudar a estabilidade de um proteína inteiro porque foi aplicada a espetrometria de massa. E se vocês vão na literatura, acabou de sair, acabou, não, mais ou menos dois meses, um paper na Nature Methods, onde eles avaliam o melt-on, que seria toda essa curva de estabilidades, de vários organismos ao longo da evolução. E aí, tem algumas informações interessantes de alguns extremófilos que claramente tem um perfil, uma estabilidade de proteína completamente diferente de humano, e tem várias informações que podem ser colocadas naquele artigo. Mas, espero que esteja claro para todo mundo o objetivo dessa técnica. O objetivo dessa técnica, na verdade, é medir a estabilidade de proteínas através do aumento da temperatura. Bom, o que a gente pensou? Essa técnica é uma técnica muito poderosa. Será que a gente poderia utilizar essa técnica em um dos organismos, patógenos, que a gente tem interesse, nesse caso, o tripanismo macruz? E a gente fez o seguinte, pegamos dois estágios de vida, um é o tripomastigota, o tripomastigota é o estágio infectivo pelo homem do T-cruz, e a gente pegou também o epimastigota. O epimastigota é o estágio infectivo do triatomínio. Então, são dois estágios que estão em dois hospedeiros diferentes. A gente extraiu as proteínas, essa extração é muito crítica, porque você tem que garantir que a proteína esteja no estado nativo. Por exemplo, não pode utilizar detergente muito fortes, senão você vai denaturar a proteína e perde aquela curva, porque a proteína fica totalmente desnaturada. Então, tem uma parte de otimização aqui. Na maioria desse experimento de TPP, quando você não conhece a curva de estabilidade de um proteína de um organismo, como era o caso desse patógeno, você tem que explorar várias temperaturas. Então, tem que fazer uma variedura de temperatura, nesse caso, a gente foi de 30 graus, 30 graus é perto da temperatura de cultivo do epimastigota, que é 28 graus, até 90 graus. Aí você faz todo um tratamento, então tem tempo específico para esquentar a amostra, depois deixar ela resfriar, depois centrifugar, e tudo aquilo que fica no sobranatante, você aplica uma etapa de proteômica, botomar, tradicional, clássica, nesse caso, a gente aplicou um label free, tem muitas pessoas que usam TMT, 10plex, então, utilizam uma marcação isobárica, química, claro, tem vantagem nisso, porque aumenta a curaça, a reprodutibilidade dos resultados, mas mesmo com label free, a gente viu que a gente obteve curvas muito realística, muito assim, acurada por cada proteína, tá? Aí vocês depois tem que fazer esse fitting para identificar qual é o TM de cada proteína. O que que é o TM? TM se chama de melting temperature. O TM é a temperatura pela qual 50% da proteína precipitou, ou 50%, claro, 50% ficou em solução, tá? Então, quando a gente fala de TM ou melting temperature, a gente está falando disso. Qual é a temperatura pela qual aquela proteína naquele estágio ela fica 50% em solução? Esse é o nosso TM. bom. Aí eu queria ir um pouco mais nos resultados. Então, a gente identificou mais ou menos 3 mil proteínas. Isso pelo equipamento que a gente utilizou e também considerando o estado da arte nessas parasitas, a gente está assim, mantendo um número de identificações muito similar. Quando a gente começa a aplicar todos os filtros para essas proteínas, para aquela curva, a gente, por exemplo, tem que ter um certo platô, tem que ter um certo R4 para ter o fitting de todos os pontos, aí é claro que o número de proteína cai, porque tem muita proteína onde não é possível fazer aquela curva toda bonitinha. mas mesmo assim, a gente teve curvas por 1.817 proteínas, curvas de estabilidade, lembra aquelas curvas que tem um eixo X da temperatura, eixo Y abundância, então por 1.817 proteínas. Se a gente começa a olhar pelo tripomastigota e o epimastigota, a gente tem números paragonáveis. Esse aqui, 879, são aquelas proteínas que foram encontradas nos dois estágios, porque quando a gente analisa o T-Cruzi, ele tem muitas proteínas que aparecem, ou pelo menos são detectadas, só em um estágio. Então, se a gente foca nas proteínas que foram identificadas nos dois estágios, a gente tem em 879, e 315, que quase 30% dela são estatisticamente diferentes no TM, ou seja, o TM do epimastigota para aquela proteína é diferente do TM do tripomastigota. Se a gente coloca em um gráfico todas as proteínas identificadas no EP, tem um código de cor aqui que vocês vão se manter. O azul vai ser sempre o EP, o vermelho vai ser sempre o triplo. Então, se a gente coloca todas as proteínas que a gente identificou, aquilo que a gente chama de quality filter, e as temperaturas TM de cada proteína, a gente vê uma coisa muito característica, que as proteínas vão de 35 até 70 graus. É claro que tem uma densidade maior ao redor de 48, tanto no EP quanto no triplo, mas tem uma dispersão muito grande. E isso em pleno acordo com esses resultados que saíram na Nature Methods de outras espécies. Ou seja, os organismos eles têm uma faixa de temperatura muito ampla. É claro que sempre tem uma densidade maior ao redor de uma temperatura, mas elas se estendem por várias temperaturas. Quando a gente faz uma estatística e compara o triplo pelo EP, bom, só a estatística poderia dizer isso, mas deu estatisticamente diferente que o triplo tinha uma temperatura maior que o EP. É difícil de acreditar, mas a gente acredita na estatística. isso que a estatística fala, mas mesmo assim dá para ver que tanto no EP quanto no triplo a gente tem uma variedade de temperatura muito grande. Se a gente agora pega esses dados e coloca em um gráfico de distribuição, dá para ver também que o triplo, que são as barinhas vermelhas, elas ficam mais abundantes quando a gente vai para temperaturas maiores, confirmando essa tendência do triplo mastigota a ter temperaturas maiores. Nesse gráfico aqui, que é um gráfico de componentes principais, cada pontinho é, claro, o vermelho é sempre o triplo, o azul é o EP, a gente vai dar temperaturas baixas a temperaturas altas. O que a gente vai ver é que tem uma convergência dos dois estágios. Isso é esperado porque, claro, quando você vai aumentando a temperatura, as proteínas vão precipitando, as proteínas vão precipitando, e o que acontece? Que as duas condições ficam mais parecidas, então a gente consegue ver melhoras diferentes a baixas temperaturas. se a gente agora olha pelo heatmap dessas proteínas, então aqui a gente tem todas as proteínas, aqui a gente tem mais uma vez o azul e o EP, esse aqui laranja, vermelho é o triplo. uma coisa muito interessante é o seguinte, aqui a gente tem todas as temperaturas, tá vendo? Então aqui tem, por exemplo, 34 a 50 de triplo, da 34 a 45 do EP, e aqui tem as temperaturas maiores. Então, quando a gente aplica, isso está confirmando aquele gráfico de componentes principais, quando a gente aplica uma temperatura, não importa mais as duas condições, as duas condições ficam juntas, então a temperatura tem um efeito maior que a diferença de condições, e isso também era esperado porque a gente está administrando um fator externo que é a temperatura que chega até 90 graus, e aí a maioria das proteínas precipitam, essas duas condições coalescem, você não consegue mais distinguir, mas é claro que mesmo nesse tipo de comportamento, a gente pode ver que tem diferença entre o ep e o triplo. Bom, aí a gente se perguntou uma coisa, tudo bem, a gente identificou mais ou menos 48 graus, 48 ponto alguma coisa, pelo tripanosumacruz, se a gente plotar essa curva comparada com outros organismos que já tinham sido descritos proteoma delia, como é que a gente se colocaria? Bom, aqui a gente tem o ep e o triplo, K562 é uma célula de leucemia mieloide crônica, ela está um pouco mais deslocada comparada com o tripanosumacruz, o icol está mais ou menos na mesma TM, mas eles têm essa cauda aqui que vai para temperaturas maiores, e depois a gente tem o S multivorans, esse é um desses tremófilos, que dá para ver como a distribuição das temperaturas deles sejam mais deslocada para temperaturas maiores. Aqui eu não coloquei o plasmódium, o plasmódium tem um TM é uma distribuição de TM, muito similar ao T-Cruz. Então, demonstrando como esses dados encaixam muito bem também com outros organismos que foram descritos anteriormente. Bom, uma tentativa de explicação, porque o epimastigota, que é um estágio que se desenvolve mais nos triatominios, tem aquela temperatura menor comparado com o tripo mastigota que se desenvolve mais, tem como hospedeiro o homem, porque essas temperaturas têm essas diferenças, mesmo com aquela variabilidade, mas a gente viu claramente que tem um deslocamento. Uma das justificativas poderia ser a temperatura do hospedeiro, do corpo do hospedeiro. quando a gente analisa, por exemplo, o triatominio, eles têm, independente da espécie, mas não muda muito, a gente tem entre 24, 28, 30 graus. Então, a temperatura baixa. No hospedeiro, no homem, a gente tem temperatura significativamente maior comparada com esse triatominio. Então, essas diferenças de temperaturas que a gente está vendo entre os dois estágios, pode ser correlacionada ao ambiente onde aquele estágio está se desenvolvendo. Aí, a gente começou a ver mais de perto as isso, a ontologia dessas proteínas que estão diferentemente estáveis, porque a gente não está falando de abundância, a gente está falando de estabilidade. Olhando para os processos biológicos, os compartimentos celulares e as funções moleculares. Agora, nesse vulcano, a gente tem, no eixo X, a gente tem uma diferença de temperatura de estabilidade, TM. Então, todos aqueles pontos que estão no lado esquerdo, eles são mais estáveis no tripomastigote, então, no estágio do hospedeiro humano. Todos aqueles pontos que estão no lado direito, eles são mais estáveis no epimastigote. Uma coisa que chamou muita atenção foram esse ponto 1 e 2, que são proteínas muito estáveis no tripomastigote, que são proteínas envolvidas na patogênese, é claro, patogênese pelo homem, nesse caso, a gente tem uma visão antropocêntrica, então, está vendo pelo homem. Quando a gente olha para essas proteínas, eu vou mostrar no próximo slide, são proteínas clássicas envolvidas na invasão do parasita pela célula do hospedeiro. A gente tem também várias funções moleculares que foram reguladas, por exemplo, mais estáveis no tripomastigote, uma delas que chama muita atenção é essa cialidase. Na verdade, a gente vai ver na próxima slide que não é cialidase, mas são trans-cialidase, que são enzimas específicas do tripomastigote. Mas também no epimastigote a gente tem outros processos que são processos mais metabólicos ou de quinar, que a gente está vendo que eles são mais estáveis no epimastigote. Tá bom? Então, tem, além de ter essas diferenças, quando a gente pega essa proteína diferentemente estáveis nos dois estágios e coloca em uma análise de genes, aí o que que a gente faz? Olha, olha que tem processos específicos enriquecidos para alguns estágios, ou seja, alguns estágios têm algum processo que são mais estáveis. A gente está falando de estabilidade, não de expressão. Bom, como eu tinha falado antes, tinha esse processo aqui de patogênese que está muito estáveis, o cor vermelho significa que é muito estável no triplo, o verde é mais estável no epimastigote, como por exemplo o processo de tradução, e quando a gente olha para essas proteínas na patogênese são transialidades essencialmente, que são proteínas que têm uma expressão diferencial, a gente sabe, tem mais expressão no tripomastigota, mas não é zero no epimastigota. E além de ter uma expressão diferencial, elas são mais estáveis. Tá bom? Aí a gente olha pelas classes, famílias de proteínas, aqui a gente tem a distribuição de todas as proteínas totais, e aqui a gente tem distribuição por classe. Pode ver, por exemplo, que algumas histonas, elas estão mais estáveis, por exemplo, no tripomastigoto, quando é positivo, esse valor é mais está no tripomastigoto, quando é negativo, não é. Mas tem outras proteínas, outras famílias como quinase e fosfatase, que tem uma estabilidade maior no epimastigoto. E aí a gente, por exemplo, peptidase, aí a gente vê que algumas dessas proteínas estão envolvidas, por exemplo, na detoxificação de drogas. e tem uma diferença quando a gente, por exemplo, administra o mesmo fármaco para o estágio epitrito. Isso já está bem relatado. Tem diferença significativa nas respostas do parasita em dois estágios pelo tratamento com fármacos. Até que essa é uma das grandes questões de pessoas que fazem drug screening em cruze que tem que usar vários estágios para demonstrar que aquele fármaco está funcionando ou não. Mas aquilo que a gente viu que tem várias proteínas que estão, por exemplo, no tripomastigoto que eles estão envolvidos também na detoxificação de drogas e que elas estão mais estáveis no tripomastigoto que é um dos estágios mais resistentes. Bom, aí a gente se perguntou isso é aquilo que a proteômica está dizendo. Será que a gente consegue validar alguns desses estágios? Desculpa, algumas dessas proteínas? A gente fez um exemplo desculpa, a gente escolheu uma proteína que é a paraflagella rod protein que é uma proteína super importante na montagem do flagelo e a gente utilizando western blotting então uma técnica vamos dizer assim ortogonal a gente conseguiu confirmar como essa proteína é mais estável aqui a gente utilizou um range de temperatura menor de 37 a 60 essa proteína é mais estável no tripomastigoto que no epi essa curva obtida com com western blotting é muito similar a curva que a gente obteve com espectrometer de massa demonstrando também que no tripomastigoto tem uma temperatura de estabilidade maior aqui é 47.9 que é no epimastigoto tá bom? Então de qualquer forma isso demonstra como é possível também sem ter um espectrometer de massa mas todo mundo gosta de ter espectrometer de massa porque ajuda muito a vida mas também é possível utilizando western blotting avaliar a estabilidade de proteínas é claro a gente sabe todos os problemas de western blotting que depois a gente pode discutir além disso a gente fez uma validação de invasão ou seja a gente pegou o tripomastigota o estágio tripomastigota e incubou a várias temperaturas 28 37 42 e 48 por 15 minutos então um tempo muito curto muito curto o que que a gente observou bom a 28 eu espero que dá para ver esse esse círculo aqui que é uma essa foi uma marcação com DAP de núcleos esse é um núcleo da célula do hospedeiro porque a gente incubou o tripomastigota a essas temperaturas por 15 minutos e depois colocou esse tripomastigota em cima de célula LC-MK2 do hospedeiro então o que que a gente viu que quando a gente incuba 28 graus está vendo tem vários pontinhos pequenininhos ao redor do núcleo esses são todos os parasitas que conseguiam invadir a célula 37 aumenta 42 é perfeito tem uma quantidade absurda de tripomastigota que entraram dentro da célula olha que acontece a temperatura igual a temperatura de melting que a gente tinha observado lá aquela temperatura até M média de 48 que a gente não entra mais nada bom com certeza quando a gente aumenta a temperatura podem acontecer vários fenômenos mas é muito interessante que a temperatura de 48 que aquela temperatura onde a maioria das proteínas não sei se vocês lembram aquele gráfico 48 era aquela temperatura onde a maioria das proteínas precipita a gente não está vendo mais na ação de invasão então esse foi um outro tipo de validação funcional um pouco mais funcional onde a gente demonstra o efeito especificamente de uma temperatura em particular na invasão do hospedeiro aí a gente começou a ver classes particulares de proteínas por exemplo a proteína de membranas aquilo que a gente viu que isso a gente pode explicar então aqui a gente tem o ep mastigota essas são proteínas de membrana essas são proteínas de não membrana tá no ep as proteínas de não membrana elas ficam mais estáveis mais estáveis que as proteínas de membrana tá isso não acontece no triplo onde as proteínas de membrana elas ganham um pouco mais de estabilidade então não é significativo com as proteínas de não membrana tá isso tem uma explicação quando a gente faz esse tipo de ensaio a gente pode fazer um ensaio ou com o lisado então você lisa em condições nativas ou pode fazer com a célula intacta isso é possível também a gente fez com o lisado o que que acontece quando você lisa uma célula utiliza mesmo um detergente brando que não tem muito poder em baixa concentração aquilo que acontece que as proteínas de membrana elas estavam bem quietinhas lá com todo na membrana com todos os lipídios de volta estabilizando elas quando você lisa uma célula o que acontece que perde todo aquele ambiente então não é uma surpresa que as proteínas de membrana ficam menos estáveis que aquela de não membrana mas isso é porque ela não está no ambiente delas porque a gente lisou a célula então isso também foi uma coisa de observar em outros estudos e a gente confirmou agora o dado novo é que no tripo tem uma mudança ou seja a proteína de membrana do tripo ela quer uma nova estabilidade que faz que elas não sejam mais diferentemente com diferente TM comparado com a proteína de não membrana bom aí a gente se perguntou o seguinte tudo bem a gente está vendo essa estabilidade entre os dois estádios mas a gente sabe que quando a gente faz uma proteômica quantitativa botomar clássica a gente tem diferenças na abundância dessas proteínas então tem muitas proteínas que tem uma regulação isso agora com aquilo que significa isso não importa mas tem proteína que estão apodão reguladas no tripo comparado com o efe aí o que que a gente fez a gente analisou na verdade isso já tinha sido publicado na mesma cepa isso é importante de tecruz já tinha sido analisado aliás pelos nossos grupos então a gente tinha o data para reanalisar ver de uma outra forma a gente já tinha observado que muitas proteínas estavam reguladas entre esses dois estágios o que que a gente fez fez um overlap das proteínas que estavam reguladas do ponto de vista da abundância e proteína regulada do ponto de vista de estabilidade tudo aquilo que você está vendo aqui agora essas redes são proteínas que não foram reguladas no nível de abundância mas sim foram reguladas no nível de estabilidade então será que a gente agora está adicionando um novo nível de regulação que é um nível baseado não em abundância mas em estabilidade de proteína continuando nesse 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 pensamento a gente gosta muito de glicoproteína então a gente se perguntou tudo bem essas proteínas muitas delas não estão reguladas no nível de expressão mas estão reguladas no nível de estabilidade o que que acontece se a gente pega as glicoproteínas do cruze e vê como as glicoproteínas são estáveis comparado com as não glicoproteínas então a gente pegou o nosso dataset esse aqui que tinha gerado toda essa curva de estabilidade e dividiu em glicoproteína EP não glico EP glicoproteína triple não glico triple tá a primeira coisa que chama atenção isso é muito claro que o número de pontinhos aqui de proteínas nas categorias glico é muito pequeno e isso para mim não tem nenhuma surpresa porque a gente nesse caso não fez nenhum enriquecimento então isso foi aquilo que a gente identificou e a maioria são proteína não glicosilada porque é isso que a gente consegue ver quando a gente faz uma variedura com proteônica quantitativa shotgun mas mesmo assim a gente não teve diferença significativa certo mas teve uma tendência das glicoproteínas serem mais estáveis que as não glicoproteínas mais uma vez as diferenças são pequenas mas isso assim eu tenho que dizer isso que é uma diferença de um dois graus nessa estabilidade é muita coisa para uma proteína isso é importante também lembrar quando a gente fez por exemplo um blotting aqui a gente foi feito um blotting com lectina só do tripanosoma cruz e epimastigota a gente vê que tem proteínas que elas vão além de 65 graus elas ficam estáveis então tem alguns glicoproteínas que são muito estáveis nessa coisa e a glicosilação talvez ajuda nessa estabilidade além disso quando a gente coloca nesses histogramas aqui onde o tamanho da barinha significa mais proteínas a gente vê que as glicoproteínas tanto no tripo quanto no epi elas têm mais representatividade em temperaturas altas comparada com a não glicoproteína confirmando uma coisa muito importante que a glicosilação confere estabilidade a proteínas bom as conclusões dessa primeira parte com certeza a gente esse é o primeiro estudo em tripanos macrose olhando para dois estágios então até o momento não teve ninguém que olhou para um patógeno na verdade olhando para dois estágios quando a gente olha para os dois estágios a gente pode entender melhor a biologia desse patógeno quando a gente olha para a estabilidade a gente vê que tem diferença entre os dois estágios talvez essas diferenças estejam correladas relacionadas com a temperatura do hospedeiro isso é claro é uma hipótese que tem que ser comprovada mas com certeza a gente espero de ter demonstrado hoje que a gente tem um outro nível de regulação que vai além da expressão e talvez das modificações pós-tradicionais que a gente está acostumado a quantificar e identificar então tem esse nível que é um nível super importante a ser considerado e com certeza quando a gente vai no PDB Protein Data Bank ele tem toda a estrutura de muitas proteínas mas não todas a maioria são proteínas de mamíferos de humano camundonga quando a gente tenta achar alguma estrutura para prepanosoma cruzi a gente tem muita dificuldade então com certeza se a gente pega esse estudo a gente tem pelo menos as primeiras informações para priorizar aqueles candidatos aquelas proteínas que são mais estáveis menos estáveis para o desenvolvimento de uma terapia tem muitas pessoas desculpa muitos grupos de pesquisa que são fantásticos desenvolvem muitos compostos químicos para alguns algos mas é difícil ver se esses compostos talvez tem aquele algo só tem outros off-targets também acompanhar se aquele fármaco está interagindo com aquela proteína isso é muito difícil agora a gente está oferecendo pela comunidade pelo menos um banco de dados de todas as estabilidades de proteínas em dois estágios então isso com certeza é uma nova informação que deveria ser incluída até no TriTripDB como uma informação adicional então a gente aí se conclui a primeira parte eu deixaria todas as perguntas pelo final então passaria a segunda parte eu acho que estou já bem atrasado então a segunda parte você é um pouco mais rápido na parte que a gente é um projeto que eu pessoalmente gostei muito desse projeto como foi concebido tudo isso que era uma parte que faltava na literatura a gente tem muito pouco conhecimento sobre conformação de glicoproteínas bom e isso tem várias razões uma uma delas e depois a gente pode conversar mais sobre os problemas disso é que é muito difícil cristalizar uma glicoproteína se vocês olham a maioria das proteínas que são glicoproteínas onde você tem uma estrutura 3D eles tem que clivar os açúcares senão elas não precipitam é claro porque o açúcar é um hidrofílico então mantém as proteínas em suspensão então esse é um dos grandes problemas na literatura entender as conformações dessas glicoproteínas então a gente pensou se poderia contribuir com uma nova metodologia que a gente chamou de LDA Limited de Glicosilation C então vou tentar explicar como funciona essa metodologia aí a gente tem a nossa proteína extraída ainda na célula não tem por enquanto diferença elas estão em um estado nativo então tanto no nosso controle quanto na nossa condição que a gente pode chamar de tratado aqui ainda elas não foram tratadas então elas mantêm a mesma conformação se a gente em uma dessas condições induzir um estresse do retículo ou dar um fazer um desafio químico como DTT Tapsigardina ou um desafio biológico que pode ser uma infecção aquilo que acontece que muitas dessas glicoproteínas podem mudar de conformação então sendo controle no estado nativo não tratado elas estão com um folding perfeito quando a gente dá um estímulo elas começam a adquirir essa conformação mais estendida tá aí o que que a gente faz nesse ponto a gente pensou que uma das formas para discriminar proteínas que estão nesse estado comparado com esse estado é utilizar um dos enzimas mais usado e abusado na glicosilação que é a PNGZF a PNGZF ou peptide N-glycanese F é uma enzima que cliva os N-ligados o açúcar dos N-ligados só que essa enzima ela é muito sensível à exposição dos sítios então o que que acontece se você trata essas proteínas com essa enzima claro tudo tem que ser bem otimizado eu vou mostrar algum exemplo de otimização no próximo slide mas o que que acontece que as proteínas que estão no estado desnaturado a PNGZF ela gosta muito porque está tudo exposto tem acessibilidade àquelas paradina que está glicosilada então o que acontece que todos esses açúcares daqui eles vão embora agora nas proteínas que tem um estado nativo vai ser mais difícil tá então essa é o primeiro é a primeira etapa que é o coração dessa tecnologia então é o reconhecimento diferencial do enzima que é PNGZF para um estado unfolded ou para um estado folded tá aí você pode continuar fazendo a proteômica clássica pode digerir as proteínas enriquecer os glicopeptídeos analisar por respeito com a interdímas aqui pode até remover e aquilo que você vai ver que nessa etapa de enriquecimento você tinha pretratado com PNGZF então aqui perdeu vários glicos aqui não então a abundância desses glicos quando você vai analisar no estado nativo vai ser diferente do estado unfolded tá e aí que você consegue ver você consegue identificar quais são aqueles domínios aquelas proteínas aqueles sítios porque isso é sítio específico que estão sendo que estão indo em uma conformação unfolded tá então espero que esteja claro para todo mundo mas podemos ver depois mais detalhes então como sempre eu falo para os meus alunos se a gente tem que ter um novo método a gente tem que otimizar com proteínas padrão então nesse caso as proteínas que são padrão na glicosilação na glicoproteômica são essas duas tem outras mas essa uma RNA-ase B ela tem um sítio de glicosilação que contém só a imanoses então é bem simples mas também a gente tem fetuína que tem mais de um sítio de glicosilação até tem N-oligados tem até fosforilação e são cialilados então a gente aplicando essa tecnologia essa metodologia para essas duas proteínas a gente consegue ver proteínas que tem dois tipos de glicosilação bom o que a gente fez nessa otimização a primeira coisa que a gente se perguntou é bom quando a gente você vê aqui menos P significa que a gente não tratou com PNDZF e a PNDZF é essa banda aqui tá a RNA-ase B é essa aqui tá bom então PNDZF você vai sempre ver o pocinho com PNDZF porque ela sempre tem essa banda aqui bom o que acontece quando a gente não adiciona PNDZF tá é a proteína a RNA-ase B está aqui quando a gente desnatura essa RNA-ase B completamente ela acaba ficando aqui tá completamente desglicosilada bom olha o que isso é um estado desnaturante olha o que acontece quando a gente vai num estado nativo então sem PNDZF com PNDZF então você tem uma dificuldade de acesso tem ainda uma bandinha que está sendo desglicosilada isso é normal tem um certo acesso mas a maior parte da proteína está no estado folder então não tem acesso e isso a gente otimizou por quantidade de detergente a gente otimizou por tempo por razão enzima substrato tem vários detalhes aqui mas para não tomar mais tempo de vocês o dado fundamental é o seguinte que aquela quando a gente está no estado desnaturante ou nativo tem diferença a mesma coisa com a fetuína desnaturante a banda cai aqui quando a gente está no estado nativo tem esses mir aqui significando que a proteína é claro aqui tem mais de um sítio de glicosilação que está sendo clivado com uma frequência uma eficiência diferente bom essa era com proteínas nativas aí a gente se perguntou será que esse método funciona por mistura complexa aí a gente pegou a LLC-MK2 LLC-MK2 é uma célula de macaco epitelial a gente pegou esse não tem nenhuma razão na verdade teve no laboratório da professora Maria Júlia que é uma grande colaboradora a pessoa ajudou muito em todos esses anos então a gente pegou essa célula estimulou com um dos agentes que induz o maior defaulting unfolding que eu acho que é o DTT o DT-O-Treat-All porque o que que faz o DTT muda completamente o estado redox celular mudando esse estado redox o que acontece os primeiros algos são os pontes de sulfeto eles abrem e a proteína aí está completamente ao fogo é a primeira coisa que a gente viu então esse aqui não é um esse é uma membrana então foi feito um blotting do proteoma dessa célula só que essas membranas foram analisadas com lectinas em particular a CONA que é uma lectina que reconhece açúcares então o que que a gente esperava o seguinte que quando a gente desnatura as proteínas a proteína tem um estado desnaturante completo a gente adiciona PNGZF completamente desaparece o sinal quando a gente está em um estado nativo sem DTT ou com DTT a gente tem uma diferença de clivagem quando a gente adiciona PNGZF e aqui a gente tem todos os ratios com sem DTT com esse MPNGZF só que aí uma informação que eu não passei para você que o tratamento que a gente fez foi muito rápido foi tipo cinco minutos de DTT foi uma coisa muito rápida e a primeira pergunta que a gente fez será que o proteoma está mudando a quantidade de proteoma a gente não esperava aí a gente fez uma proteômica quantitativa essas são as bandas agora que é com massa e a gente está vendo que em dez minutos no nível de proteoma quantitativo não acontece nada os níveis são iguais entre DTT e não DTT agora o que acontece quando a gente aplica esse LDA esse limite de glycosylation tá opa desculpa bom aqui a gente tem um controle controle menos PNDZF controle mais PNDZF então esse estado que a gente chama de nativo a gente vê que no estado nativo não muda muito mas quando a gente adiciona DTT está vendo reduz a intensidade reduz a intensidade desse binding de lectins então significando que está tendo uma diferença no folding das proteínas que estão sendo mais clivadas porque aqui a gente tem PNDZF então reduz a intensidade da lectina então essa primeira análise foi feita só com lectina só para demonstrar que o método pelo menos em uma escala global estava funcionando aí a gente aplicou aquela metodologia que eu te mostrei para vocês antes a gente identificou a gente DG então o número de peptídeos de amidados foi esse a gente viu o peptídeo que foram identificados pelo menos em duas réplicas de uma condição que tiveram uma localização na probabilidade de localização maior de 90% e claramente essa esparadina teria que ser no sítio no ciclo de glicosilação e a gente olhou quantos peptídeos foram estatisticamente regulados glicosilados quando a gente aplica essa metodologia com ou sem DTT e foram 123 uma coisa importante a se considerar que talvez pode suportar mais a importância dessa tecnologia é que quando a gente aplica outras tecnologias por exemplo existe o limited proteolese existe só que muitas das proteínas que eles pegam não são glicoproteínas então a gente consegue ver que essa tecnologia pega um pool de proteínas que outras tecnologias não conseguem não conseguem identificar bom aí a gente aplicou essa tecnologia LDA para essas amostras com sem PNDZF com sem DTT aí dá para ver nessa análise de componentes principais que quando você trata com PNDZF as duas condições vão para o outro lado isso é normal porque você está gerando novos está mudando a quantidade desses peptídeos então isso era esperado mas o dado fundamental é esse heatmap aqui então o que que a gente tem tem controle menos PNDZF DTT menos PNDZF aqui tem DTT mais PNDZF controle mais PNDZF então como é que a gente interpreta isso a maioria das dos glicopeptídeos ele não importa se tem DTT ou não ou está no estado de controle eles são clivados tá vendo porque passa da vermelho que significa intensidade alta a verde que significa que perdeu aquela glicosilação tá bom então a gente sabia disso tem muitos peptídeos que não respondem muitas proteínas que não respondem a DTT tudo bem só que aí tem esse cluster aqui que é bem interessante então quando a gente compara controle menos PNDZF com controle mais PNDZF são os dois são vermelhos tá vendo significa que não mudou a PNDZF não conseguiu clivar nada mas quando a gente olha no DTT menos DTT mais PNDZF vai para vermelho para verde isso em termos quantitativos significa que perdeu aquela glicosilação se perdeu aquela glicosilação esses são os novos algos sítio específico que estão sendo está indo no estado unfolded quando a gente adiciona esse agente químico e a gente vê isso também nesse painel C onde quando a gente analisa a intensidade total dos glicopeptídeos totais a gente vê que no controle não tem muita diferença ou você não tem ou tem PNDZF olha o que acontece quando você adiciona PNDZF em uma amostra que foi tratada na célula que foi tratada com DTT muda muito essa diferença aí a gente pensou esse é o último exemplo a gente pensou tá LLSMK2 modelo DTT tudo bem será que a gente consegue aplicar isso em um modelo um pouco mais relevante a gente pensou nessa célula de insulinoma que são células min6 na verdade essas são células de camundongo elas são muito similares a essa célula beta então ela quando estimulada com glicose ela é a secreta a insulina tem transporte de glucosa fosforilação de glucosa essas min6 são utilizadas como modelo celular para estudar por exemplo diabetes ou estímulos correlacionados a esse tipo de doença e tem um dado fundamental que quando você induz o estresse do retículo endoplasmático tá através de alguns fármacos ou através de alguns componentes biológicos essa célula essa célula beta elas têm disfunções tá essas disfunções são associadas um dos partos esse aqui PI3K KT 10K3B tudo bem mas isso indica que o estresse do retículo na célula nesse modelo de célula beta tem um papel fundamental na vida dessa célula porque quando você induz o estresse do retículo pode induzir morte celular então isso pode desencadear depois toda uma série de doenças tá a gente pensou será que a gente pode aplicar essa tecnologia que a gente desenvolveu sobre essa célula aí eu não vou me não vou assim pegar muito tempo de vocês mas o estresse do retículo que vocês podem induzir através de tapsicardina DTT tunicamicina até tem fenômenos biológicos como isquemia isquemia reperfusão tem também câncer que induz esse estresse do retículo outros tipos de doenças neurodegenerativas aquilo que acontece que as proteínas quando tem esse estresse elas ficam nesse estado unfolded aqui tá aí essa chaperona de LP78 ela migra para claro ajudar uma chaperona tem que ajudar a célula a adquirir o folding correto só que nesse processo vários pátios são ativados como o pátio IPEC ele dimerizam são autofosforilados ou esse ATF6 o pátio em particular quando ele é fosforilado ele ativa a via da IF2 alfa esse ATF4 que via chopp chopp é um bom termo mas via chopp ele consegue ativar vários genes bom aí existe um balanço entre a condição que a célula consegue responder a esses estímulos ela consegue responder garantindo a supervivência da célula ou se esse estímulo é muito forte a célula vá para essas vias que são vias de morte celular então depende muito de como a célula consegue lidar com esses estímulos bom quando a gente começou a fazer esse estudo a gente se perguntou um qual é o fármaco que a gente poderia utilizar para ativar esse estresse e tinha já sido demonstrado que a Tapsigard que ele é um inibidor do cerca do reticulando plasmático então ela tem um efeito sobre a concentração de cálcio e qual é o tempo que a gente deveria escolher e aí a gente acompanhou por exemplo por Western Blot em algumas proteínas em particular como Fosfoperc até F4 e SHOP e a gente viu que seis horas a gente teve ativação dessas proteínas então a gente escolheu seis horas na verdade aqui eu estou mostrando seis horas mas foram avaliados vários tempos e a gente escolheu seis horas com um tempo de ativação desse tratamento aqui a gente fez um proteão dessa célula e a diferença daquilo que a gente tinha observado com DTT tratado por 10 minutos Tapsicard tratado por seis horas induz um remodelamento da quantidade de proteínas que estão naquela célula a gente tem várias proteínas que estão lá e estão reguladas então isso chama atenção porque agora quando a gente compara nossos dados a gente tem que ter isso em mente que as proteínas tem algumas proteínas que estão sendo reguladas do ponto de vista de expressão certo quando a gente olha para essas proteínas reguladas a gente tem por exemplo nas apreguladas a gente esperava isso a célula ativa o proteasom tem muitas proteínas do ciclo celular certo chaperonas muitas chaperonas e do contrário as proteínas dão reguladas a gente vai muito proteína do metabolismo é claro a célula está indo em morte celular ela tem que parar um pouco o metabolismo para essa célula quando tratada com esse fardo então isso que o proteoma quantitativo fala para a gente aí a gente foi pensando o seguinte tá vamos aplicar agora o nosso LDA nossa tecnologia para essa célula e a gente fez agora vocês já sabem tudo sobre essa tecnologia então a gente pegou essas membranas a gente tem controle sem ecompiengiz f tapsicardin sem ecompiengiz f aí esse é um blotting com conar e a gente pode ver que quando a gente trata ecompiengiz f em presença de tapsicardin ele reduz a quantidade de açúcares isso com a lectina a gente aplicou a mesma tecnologia de proteômica mostrada antes a gente pode ver também a gente conseguiu esses números de glicopeptídeos que foram identificados e a gente consegue ver que também tem essa variação aqui então os dados como eu falei estão em progresso mas já posso dizer para vocês que tem muitas proteínas até achei que tinha colocado mais coisa mas a gente pode ver depois tem muitas proteínas tipo receptores de tirosina quinase tem várias proteínas onde a gente consegue ver domínios de glicosilação que estão sendo modulados quando a gente trata com essa tapicagem tem até uma proteína que se chama fucosil transferase que é uma proteína envolvida na fucosilação dessas proteínas que muda de conformação quando a gente trata com tapicagem e a fucosilação é um dos fenômenos também que foi observado nesse IR stress então se a gente olha para essa metodologia a gente com certeza tem algumas vantagens que a gente consegue colocar um que é a primeira vantagem que a gente tem análise em larga escala de mudanças conformacionais de glicoproteínas tá e isso pode ser aplicado quando você dá desafio tanto bióticos como abióticos nesse caso a gente deu só bióticos só um tratamento com fármacos a gente consegue ver mudanças conformacionais em domínios que são glicosilados então essa técnica com certeza é complementar as outras técnicas que já existem na literatura e pode ser feito de forma assim não tem nenhuma tecnologia nova não precisa de nenhum equipamento muito avançado de nenhum reagente diferencial assim é tudo disponível é uma metodologia bem simples a se implementar agora bom passando das vantagens as limitações dá até medo porque parecem mais limitações que vantagem mas uma primeira limitação que nessa primeira parte do estudo a gente fez uma análise de um sítio de glicosilação a gente não complicou na verdade não se complicou a vida tentando fazer a análise do glicopeptido intato porque a vida já é bem complicada então a gente queria coisas um método que funcionasse para depois implementar outras coisas outra limitação é que claro a gente está enriquecendo por glicopeptidos então você vai ver só aqueles domínios que estão glicosilados não vai ver domínios que não estão glicosilados quando você tem esses dados um dos grandes problemas agora é discutir os dados porque a maior parte dos database que existem assim na internet eles são muito limitados por proteína de membrana não tem muita proteína de membrana quando você consegue ver algumas glicosiladas são menos ainda então isso é uma limitação mas também um dado positivo pelo método porque está adicionando dados a uma classe de proteínas que não tinha muito respaldo a gente sabe que quando a gente faz esse tipo de abordagem que a gente lisa tudo a gente perde aquela localização aquela informação fundamental que é a seguinte aquela proteína que a gente está estudando onde está está no IAR está na membrana está no GOLD está na membrana mitocondral na membrana nuclear a gente perde isso então talvez um fracionamento subcelular ajudaria é outra coisa que eu demonstrei naquele ITMAP é que ainda com enriquecimento mas tem muita proteína que não muda quando você adiciona por exemplo DTT tá psicado então a quantidade de proteínas que mudam talvez são não talvez são menores daquelas que não mudam e ficam assim não muito bem representadas mas isso acontece em muitos dos métodos porque a gente enriquece para para todas as bicosilações então bom queria agradecer o meu grupo para sempre me apoiar nesse nesses estudos na verdade quem que faz o experimento são eles todos esses alunos é a Cláudia que é o técnico do meu laboratório ela é fundamental ela ajuda em tudo sem ela o laboratório cairia mas os dois alunos que eu queria agradecer para o Limit de Glecosylation e o Simon para o Tecruz e o João João Coutinho no departamento de Paracetologia o Cláudio e o Carsten para ter apoiado sempre esse projeto e a professora Maria Júlia Walter Collin na parte de Cruze e a professora Letícia ela abriola na parte de Min6 então de diabetes morte celular e todos esses estudos não seriam possíveis sem o apoio da agência financiadora e queria destacar a FAPESP que dá uma ajuda incrível então me sinto muito honrado de estar aqui em São Paulo bom agradeço todo mundo obrigado qualquer pergunta estou disponível obrigado Giuseppe pela palestra sempre bom só fazendo uma conseguiu né então enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas e acho que a gente pode não sei se no chat ou podem levantar a mãozinha aí só te fazer uma pergunta eu tenho na verdade algumas curiosidades com relação aquela na primeira parte do seu seminário que você estava mostrando né a questão do 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 melting proteão meltoma mais um oma que nós estamos que existe eu que eu estava curioso se aquelas proteínas né mais altas mais estáveis teoricamente se elas eram hit shot provavelmente né não sei então Tiago foi a primeira uma das primeiras coisas que falei para o meu aluno olhar na verdade tem algumas hit shot desculpa mas tem muito hit shot que também está a uma temperatura baixa isso eu acho que a gente pode pensar porque hit shot não tem sua função de hit shot ela também tem muitas outras funções que vão além da clássica função de hit shot então mesmo tendo algumas proteínas lá em cima posso garantir que tem hit shot que não são tão estáveis como a gente pensa na verdade eu ia ter surpreso disso mas é uma coisa bem interessante eu acho que tem perguntas aqui é a Marcela tem pergunta no chat não é? sim cadê? Gabriela cadê? Gabriela você quer ler? Gabriela você não quer fazer você quer fazer a pergunta usando o microfone eu conheço olá Gabriela tudo bem? ela busca climático avanços que vemos dos parasitas em regiões que antes não eram encontradas então quanto tempo o extrato proteico foi mantido em cada temperatura então são três minutos três minutos que você mantém aí pode utilizar uma máquina de PCR convencional ela faz aquele gradiente bonitinho você coloca os tubinhos aí mantém por três minutos o ponto crítico pelo menos para alguns revisores o ponto crítico é quando você volta porque quando você volta da temperatura a 90 graus quanto tempo você deixa a temperatura ambiente antes de centrifugar tem pessoas que acham que tem diferença entre três e dez minutos mas na literatura mesmo três minutos depois dos três minutos a temperatura três minutos a temperatura ambiente seja o tempo mais comum tem pessoas que fazem de tudo colocam diretamente no gelo outros deixam uma hora a temperatura ambiente então a padronização ainda nos três minutos a temperatura isso é bem comum mas depois tem muita variabilidade a gente deixou três minutos a temperatura três minutos a temperatura ambiente depois colocou no gelo e depois centrifugou logo a segunda pergunta essa proteína que são conservadas entre diferentes DTUs de T-Cruz a gente não viu isso especificamente mas eu acho que sim conservada do ponto de vista se elas desaparecem em outras T-Cruz eu acho que elas não desaparecem elas estão lá talvez elas têm diferenças nucleotídicas que depois é claro traduzida em diferenças de aminoácidos isso eu acho que pode acontecer então um estudo de diferente DTU é sempre aquilo que eu acho tem que ser feito mas nesse caso não foi feito porque já para estabelecer isso demorou um tempinho então iria matar o João para fazer isso mas com certeza é uma pergunta muito interessante é possível falar de perda de estabilidade em baixa temperatura perda então eu acho que cada proteína tem um TM específico agora a gente está analisando tudo em estado fisiológico a gente não deu nenhum fármaco a gente não induziu nada então quando a gente fala de estabilidade de proteína é muito difícil associar a um fator a estabilidade de proteína pode ser devida a sequência com certeza sequência de aminoácidos abundância modificações pós-traducionais interação com outras proteínas ou outras biomoléculas então tem vários fatores que podem influenciar essa estabilidade é uma das limitações mas não só desse estudo da tecnologia TPP em geral é isso que você fala de diferente estabilidade mas não sabe de onde vem essa diferente estabilidade então a única coisa que a gente sabe é quando compara um livro de expressão pelo menos consegue olhar você tem mutações ou nanogênia passando de um estágio para o outro e isso foi uma coisa inovadora no nosso estudo porque a gente estava mantendo assim o mesmo parasitas que está indo em dois estágios de vida e mesmo mudando algumas abundâncias a gente removeu essa proteína que está diferentemente abundante e viu que ainda existe uma diferente estabilidade agora se alguma proteína adquire mais fosforilação mais acetilação isso sim porque aí você muda completamente a estrutura as interações entre os aminoácidos isso é uma coisa a se fazer ok certo Diana tem perguntas também o Daniel também está com a mão levantada o Daniel ele está com a mão levantada oi vai deixar a Diana perguntar ela escreveu antes de mim manda ver vai lá Gi é Giuseppe parabéns pela apresentação muito interessante gostei muito da parte de termoproteômica achei muito legal e nesse ponto eu tenho três curiosidades uma se tu fazes uma curva de padronização antes de fazer experimento de termo vamos dizer assim é uma curva que padroniza que tempo e que temperatura seriam as ideais para fazer o experimento outra curiosidade que acho que está relacionando com isso é como você mesura a quantidade de proteína que precipita qual a técnica absorvância e se há uma ajuste do protocolo clássico para cada faixa de temperatura uma vez que a gente utiliza a gente os redutores alquilantes muitos utilizamos temperatura também depois nessa etapa então se há algum ajuste do protocolo de proteômica que é feito logo depois bom, obrigado Diana é bom sempre ouvir a sua voz a gente se conheceu lá na Dinamarca no curso fazendo um trabalho excelente com o Thiago então eu acho que a pergunta número um e três elas estão ligadas porque como a gente otimiza o protocolo quando a gente trabalha com tripanus começou a trabalhar com tripanus uma cruz é claro não tinha nada na literatura mas a gente sabia uma coisa que se você quer fazer uma primeira varedura tem que fazer uma varedura de temperatura então a gente escolheu várias temperaturas começando da temperatura de cultivo do epimastigota que era 28 30 graus indo até 90 porque a gente não sabia ainda essas curvas agora se você trabalha por exemplo com humano aí já tem vários estudos demonstrando mais ou menos essas temperaturas agora com esse estudo do professor Bernard Kuster que surgiu tem até outras espécies que podem ser analisadas então isso pela eu diria assim ser um organismo que ainda não foi estudado com essa tecnologia poderia começar com uma varedura maior ou ser um organismo tipo humano aí eu iria nesse banco de dados e ver mais ou menos a temperatura onde elas ficam estáveis o range de temperatura na questão de lise celular é muito isso é muito crítico porque muitos dos protocolos até 2012 desculpa até 2016 foram feitos lisando sem detergente PBS clássico sem sonicação para garantir que sem adiante redutores para garantir que as proteínas tivessem aquela conformação nativa só que as pessoas começaram a perceber o que? que perdiam muita proteína de membrana aí começaram a adicionar detergente e foi otimizado um detergente que é o NP40 que é um detergente brando a concentrações baixas até que eu sempre mostrei esse artigo para os meus alunos em outro Nature Methods eu mostrei para eles a importância do desenvolvimento do método porque a maior informação que você pode tirar daquele Nature Methods é que você tem que utilizar mais ou menos uma concentração de 0.4% de NP40 foi na Nature Methods então é muito importante otimizar o método porque com essa informação agora é super importante as pessoas conseguem estudar TPP de membrana termoprovato profiling de proteína de membrana então mudou completamente a segunda pergunta é como é que a gente quantifica quando você faz essa temperatura então as proteínas que agregam você centrifuga você esquece delas você pega o sobrenatante faz proteômica do sobrenatante então na verdade é uma proteômica quantitativa diferencial diferencial comparado com a condição de 30 graus ou temperatura inicial então você vê quanto está perdendo quanto está perdendo no sobrenatante tem estudos que analisaram os agregados lá embaixo é é claro acharam um espelho daquilo que estava acontecendo no 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 sitos é muito mais simples trabalhar com não é sitos na frase no sobrenatante é muito mais simples trabalhar com sobrenatante beleza Giuseppe e Diana Daniel Fala Giuseppe tudo bem tudo bem bom muito boa palestra parabéns na verdade vou chover uma olhada aqui você já respondeu na primeira resposta para a Gabriela mas de falar que você fez os experimentos de termo primeiro parabéns pelo trabalho inaugurando isso em parasito e acho que tem pouca gente fazendo também é uma técnica muito legal mas a minha pergunta basicamente e depois eu comento é se vocês pretendem fazer algo mais com esses dados no sentido de drogas sei lá ou as próprias modificações como você bem expotou ali as glicosilações muito porque aí você me corrija se eu estiver errado mas as variações grandes que você vê nos mapas que você mostra são em temperaturas bem altas e aí elas são fora da temperatura fisiológica dos vetores e também do host final humano por exemplo então em condições fisiológicas como você falou que foi feito se eu entendi bem isso vai pouco variar na verdade agora aí eu acredito que sim se vocês tiverem uma droga por exemplo e aí mostra naquela primeira figura que você mostrou aí a droga interagindo com a proteína aí sim você pode mexer na temperatura de melting dela a ponto de trazer para baixo e ela eventualmente desnaturar ou estar numa condição não fisiológica dentro da temperatura do hospedeiro então a pergunta é mais vocês pretendem fazer isso também e como que vai ser Daniel essa é uma pergunta muito interessante porque aí eu vou falar dos medicamentos na doença de Chars que são o nifurtimux mas o maior é o benzinidazol que é do 1950 60 55 60 até hoje é muito difícil ter uma farmacocinética farmacodinâmica nem saber os alvos reais nem o off target então eu acho que essa técnica como você falou aplicada a esse fármaco que é muito utilizado na clínica é quase o único benzinidazol é fundamental porque a gente pode entender pela primeira vez como funciona e desenhar fármacos na mesma direção eu acho que então concordo plenamente que a aplicação dessas técnicas até que essas técnicas surgiram para a investigação de alvos de drogas então se você vê na literatura não existem pessoas que compararam estágio sabe alguns compararam por exemplo tem talvez um que comparou o ciclo celular quando você está na fase S G0 G1 eles compararam e mostram que tem variações mas a maioria dos estudos eles focam nos alvos de drogas então eu acho que também a gente pode pegar essa ideia da literatura e aplicar no T-Cruz utilizando por exemplo o alvo de benzinidazol isso já estava sendo feito mas depois o coronavírus falou não fica em casa coloca a máscara e não sai de casa é isso que a gente está fazendo legal e até bacana também se estriarem drogas que possam interagir com proteínas mais únicas do organismo do T-Cruz no caso você não vai querer uma droga que vai modular por exemplo glicólise porque aí ela fica inespecífica para o rosto também exato Daniel essa variação que você mencionou então eu também tentei frisar que tudo bem a gente deu uma variação lá estatística a gente gosta de estatística porque convence muito os revisores mas você vê aquela dispersão você fala está estatisticamente significativo mas essas proteínas elas vão dar 30 graus 35 até 70 e isso de um certo lado não me surpreende muito porque é o mesmo parasita só que ele está se adaptando a vários estágios então a temperatura tem que estar pronta para responder a essa modulação de temperatura de pH quando ele passa de um estágio ou outro então eu acho que a plasticidade do coteoma é muito mais daquilo que a gente pensa e pode reduzir em coisas bem pontuais eu acho que isso se encaixa mais ou menos na definição daquela variação que a gente tem mas eu acho que por exemplo essa técnica Daniela aplicada também doença neurodegenerativa que você estuda vários fármacos prospecção de fármacos seria muito interessante até que tem um estudo publicado esse ano na Nature Biotech onde eles aplicam essa técnica a fluidos biológicos e a tecidos então já foram para um outro nível eu acho que aquilo que está se tentando incluir na literatura agora é que a gente a proteômica quantitativa botomapa a gente sabe fazer bastante bem a gente tem ferramenta boa estamos faltando muito na parte estrutural não muito porque já evoluímos mas com certeza comparado com a proteômica quantitativa então a pergunta que talvez surgiu em mim é que eu acho que a comunidade está indo nessa direção será que a gente está achando conformational based biomarkers sim é isso que eu queria deixar aqui legal obrigado 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 valeu valeu cara daqui duas semanas é tu então valeu demais o Giuseppe vou então passar acho que o Marcelo tem a pergunta só antes dela fazer essa pergunta desculpa viu Marcelo só terminar uma quando você estava fazendo aquela deglicosilação limitada achei bem legal aquilo vocês tomam cuidado para a concentração da amostra porque se tiver muito concentrado talvez as proteínas glicosiladas podem acabar protegendo ali interagindo então também tem um limite que você tem que tomar cuidado na hora de fazer isso a concentração da amostra a gente otimizou muito a razão enzima substrato então por exemplo a gente tratou a PNDZF na verdade na literatura todo mundo fala se você começa com x micrograma adiciona um microlitro de PNDZF mas tem muita pouca pessoas que na verdade olham pelas unidades e isso é um problema que já tem na literatura faz tempo então aquilo que a gente se preocupou muito é estabelecer a razão enzima substrato então isso foi feito a várias razões e várias temperaturas porque também a temperatura é importante e a gente achou eu não falei que quando você faz a deglicosilação limitada a 4 graus tem mais seletividade muitas pessoas utilizam temperatura 37 em peptídeos a gente modulou a temperatura também mas eu estava perguntando além dessa questão da razão enzima substrato a concentração de proteína na sua amostra entendeu porque eu imagino que se você tem uma concentração muito alta de proteína ali acaba que você pode ter interação inter proteínas ali e acaba que uma proteína se liga pode estar protegendo aquela ligação de sofrer deglicosilação entendeu tem tem muita razão Tiago nisso a gente utilizou um detergente um detergente brando então a gente eu acho que com certeza não foi nativo ah sim então não era totalmente nativo ainda tem um detergente sim ok que mantém a conformação então eu acho que a gente reduziu esse problema mas claro pode sempre ter algumas interações mas se tiver a concentração foi mantida igual nos dois estágios tanto no tratado quanto no outro então eu acho que esse efeito iria se anular se se a gente ou pelo menos a gente não iria ver o efeito porque a gente foi sempre uma coisa diferencial sabe entre o tratado e o controle tá ótimo Marcela Ei Giuseppe parabéns pelo excelente trabalho né sempre e aí eu tenho umas perguntas mais técnicas na verdade uma inclusive você já respondeu enquanto você estava respondendo do Thiago que era essa proporção de enzima substrato que dependendo você já pode alterar né a clivagem e uma outra em relação a parte que você falou da extração das proteínas pra estudar lá o termo termal proteoma né porque você falou que usa uma condição muito mais branda e aí eu fiquei me perguntando o seguinte se nessa condição mais branda você teria a mesma eficiência de extração de proteína pras duas condições que você tem tendo em vista que eles têm diferenças talvez né de proteína de membrana de estrutura mesmo porque talvez se você tiver uma diferença de extração você poderia já ter algum viés do seu resultado então eu não sei se você chegou a fazer algum experimento né antes de ver essa eficiência não com certeza poderia ter uma diferença de extração só que quando a gente compara as várias temperaturas é sempre tudo normalizado pela temperatura menor então na verdade você vê a caída da quantidade em suspensão sempre comparado com a temperatura menor então mesmo você extraindo menos mas depois a curva individual e o TM depende de outros fatores é claro que a gente não sabe esses outros fatores como você falou você tem outras proteínas interagindo a gente nunca vai ninguém sabe na verdade deveria ser um estudo mais direcionado e não no estudo de variedura mas eu acho que esse problema de extração que pode existir eu acho que existe até mas ele se vamos dizer assim se reduz ou quase anula porque a gente compara todas as temperaturas por cada estágio pela temperatura menor então vai dizer 0 a 1 em percentagem Entendi você poderia também talvez avaliar agora que eu pensei você falou que tem aquelas proteínas que elas não são encontradas são exclusivas de um extrato ou de outro talvez avaliar dentro desse grupo se realmente aquelas proteínas elas são exclusivas ou poderia ter alguma proteína ali que já foi sei lá identificada no outro estágio só para ver se estaria perdendo alguma coisa alguma questão nesse sentido né talvez É vou aproveitar desse termo exclusivo É exclusivo é bem relativo Eu acho que é importante eu acho que a gente está em um fórum de proteômica que é uma coisa muito importante para muitos alunos em pensar mesmo na exclusividade da vida das coisas eu acho que é pouca pouca coisa só exclusiva na vida eu acho que proteínas elas quando mudam elas mudam de uma forma que a gente não detecta isso é claro aí elas viram exclusiva como você falou a gente analisou isso no proteoma quantitativo e tem proteínas exclusivas na verdade que a gente chama de exclusiva só que elas bom para ser exclusiva aí aconteceu uma coisa bem interessante que quando a gente aplica esse proteoma esse TPP elas aparecem em outros estágios por quê? porque na verdade quando a gente faz um shotgun pelo menos o shotgun que a gente tinha feito que era duas horas de gradiente lise total de ingestão injeção equipamento é muito diferente comparado com aquilo que a gente fez aqui que foram na verdade várias frações é como se você está fracionando o proteoma porque você está precipitando de forma diferencial proteínas aí a proteína o número de proteína identificada aumenta muito então muito daquela proteína que a gente achava exclusivas não foram mais exclusivas porque a gente cobriu melhor o proteoma então coisas que antes eram cobertas das mais abundantes agora começaram a ser então tem de tudo Marcel nessas coisas uma coisa que eu acho importante frisar é que é uma tecnologia que já existe existe na literatura então muitas vezes a gente tem que primeira coisa implementar essa tecnologia nos nossos laboratórios eu acho que isso é importante para todos os alunos então não fiquem com a necessidade de pegar tecnologia de outros laboratórios porque você aplica em outra amostra pode ter um sentido assim completamente diferente na aplicação completamente diferente então eu acho que isso é um aspecto importante e quando a gente aplicou no Cruze foi muito importante para nós porque a gente deu um outro nível de sofisticação a uma área que já está se sofisticando a proteômica em tripanazomatídeos é muito forte então a gente conseguiu adicionar mais um aspecto e aí eu achei super interessante também a metodologia do LDA mas aí em termos disso também eu fiquei pensando que querendo ou não você mostrou que funciona bem em termos de gel e também até depois de fazer todas as etapas mas nesse sentido que o reenriquecimento ele não é 100% eficiente então como que posteriormente você conseguiria avaliar se você não conseguiu foi enriquecer um peptíde que estava glicosilado ou não identificar por espectrometria de massa se teria como posteriormente tentar fazer uma correlação de se foi algum problema anterior e não necessariamente que ele não foi deglicosilado ou estava glicosilado esse problema do enriquecimento é mais uma etapa a gente sabe cada vez que a gente inclui uma etapa em um fluxo de proteômica a gente está incluindo uma variável essa variável afeta tanto a quantificação mas também a identificação acho que as duas coisas vão juntas no nosso caso um dos filtros que eu fiz questão de utilizar é que os peptídeos deveriam estar presentes em todas as réplicas pelo menos em uma condição então isso foi uma forma por isso que os números não são tão apílicos não são tão assim números exorbitantes são números mais reduzidos mas a gente tem confiança naqueles números também a estatística que a gente fez foi tudo corrigido por múltipla hipóteses então porque se a gente não tinha corrigido o número era incrível a gente poderia ter feito isso porque também a gente está falando de nível de peptídeo não nível de proteína então talvez precisa de um outro tipo de estatística mas a gente corrigiu então o número reduziu além disso a gente aplicou esse filtro que deveria estar presente em todas as réplicas então mesmo tendo essa variabilidade eu acho que a gente como se eliminou um pouco porque aí adicionou esse filtro e aí é só uma curiosidade mesmo última coisa prometo é porque eu vi que tem uma enzima agora que é PNJZF se eu não me engano da New England que eles falam que ela ela é não sei se ela é modificada ou o que ela tem de diferente que é justamente para estudar formas nativas para tentar deglicosilar formas nativas então eu acho que ela seria mais eficiente então era só para curiosidade mesmo para saber se você já tinha visto dela e se talvez poderia ser um controle por exemplo para mostrar que talvez dessa forma deglicosilaria até totalmente nativo eu tenho um pouco de receio em utilizar coisas que ele não especifica o que que ela é porque falar é para coisa nativa mas você pergunta o que que tem isso aí eles não falam para você então colocar isso seria bom mas eu acho que é o melhor controle foi aquilo da RNAase B efetuína onde claramente demonstra num gel clássico que a banda vá para baixo ou fica lá na altura eu acho que isso é a forma melhor para demonstrar se está desglicosilando ou não mas é interessante não sabia disso Marcelo depois eu te mando o link obrigada Beleza mais alguma pergunta gente eu acho que não né então com isso acho que não gostaria então de agradecer todo mundo lembrando que aí depois se quiser passar o vídeo vai ficar lá no YouTube aí vocês podem assistir depois de novo mais tarde brigadão mais uma vez viu Giuseppe sempre bom te ver Tiago sempre um prazer viu a gente fica conectado vamos ficar conectado um abraço a todos viu gente se cuidem aí tchau pessoal tchau 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 tchau